A clínica oral meu é de pé, é uma clínica que eu venho até para sofrer algumas necessidades de alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar em muitos contatos. Que vocês possam vir nos visitar, terão os contatos da clínica e estamos à nossa espera. A solução para a saúde de qualidade. Olá minha família, boa tarde. Eu vou ser o irmão Leo, Leo Black Chain no Instagram. Estou aqui para anunciar uma boa nova. A WP Fitness Store está aberta com bons produtos, novidades, bom preço. Temos aqui o nosso Mass Gainer, hiperbólico. Já peguei a minha garrafita d'água. Temos o Sheik. Temos aqui o Fast Grow para apimentar um bocadinho. Vem conhecer, já. Dá ver com a gente. Braço. Bem que a família Gussap, sejam todos bem-vindos ao Batalha de Ré. Mais uma vez estou de volta para a segunda batalha das meias finais dos Reis dos Rompimentos. Batalha entre Kanga G versus KF, niga. Eu vou dar o meu ponto de vista no final do round de cada gladiador. No entanto, eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bem? Tudo ou nada? Sabe como é que isso funciona? Como é que é todo teu, niga? Yo, 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 yo. Está audível, família? Está audível? Lá em cima, está a ouvir? Quando eu gritar, quem é finiga? Simplesmente respondam. Deixe um bro rimar. Pode ser? Ok. Quem é finiga? Ok. Durante a minha preparação, durante a minha preparação, eu fui lendo comentários do tipo, quem é finiga? Tu és fenomenal. Mas ao calhar com Kanga G, meu irmão, se borraste. Desde que entraste na liga, mostraste potencial, mas pela primeira vez no vídeo vamos pular a tua parte. Ok. Olha, então eu não fiquei triste com isso, até porque vocês têm razão. Quando chegar a minha parte no vídeo, vocês só vão pular porque é impossível não vir e manter os pés no chão. Ok. Ok. Enquanto a ti, Kanga G, eu escrevi essa batalha com raiva. Olha que não foi preciso você me provocar. Então esqueça as unidades de medida de uma fazenda. É que tares na minha frente já faziam te odiar. Quem é friga? Tanto que eu vim garantir que não saias vivo dessa batalha, te mandando direito para a campa, até porque não és um assessor de telefone. Então esqueça teu plano de fuga, porque aqui você não escapa. A batalha mal começou? Já estás a ver fumo e olha que o que eu preparei para ti está no desenvolvimento. Essa é a sua introdução. Se conhecesse os meus antepassados, saberias que nós, ganguelas, não perdemos batalhas. Então só te vencer não assusta. Essa é só a tradição. Porque você passar por mim é impossível, nem mesmo que usares suborno. A última vez que chegaste numa semifinal, foste eliminado pelo Valdemar. E hoje calhaste com quem se parece com ele. Está claro que a organização não te quer no trono. Hoje vou arruinar o teu sonho de ter casa própria. Hoje vou arruinar o teu sonho de ter casa própria. Melhor esquecer o terreno que o pai diz eu te deu. Porque depois desta batalha passarás a habitar dentro de um frasco. Dando uma de gel. Quem é FNH? E falando em gel, sei que temos algo em comum. Porque ambos já batalhamos com ela. Família, silêncio. Silêncio, manda só falar com ela. E eu, falando em gel, sei que temos algo em comum. E eu, brother, não filmes isso no TikTok, mano. Please, não prejudique o meu trabalho, amor, irmão. Não faz isso. E quem estiver a filmar, não prejudique o nosso trabalho, ok? Estamos a tentar sobreviver com os números no YouTube. A ganhar mais audiência. Tentar fazer um troco da internet. A gente investe dinheiro para fazer isso. Então, quando tu chegas e filmas, só para ter views na internet, estás a prejudicar-me. Porque tu não ganhas com isso. Eu ganho com isso. Isso é a minha vida. Então, please, não dude isso. Please, não faz isso, mano. Eu, 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 família, vamos embora, ok? Falando em gel, sei que temos algo em comum, porque ambos já batalhamos com ela. Mas atendendo o nível em que eu me encontro atualmente, um ponto aqui me destaca. Este confronto entre um Deus do sul humano contra uma arma de fogo. Se olhares para a distância que nos separa em termos de rimas, verás que tu estás mais para lá e eu estou mais para cá. Imagino que vais falar da minha batalha passada. Imagino que vais falar da minha batalha passada. Alegando que eu tive a vitória mais contestada desse game. Mas hoje isso não vai tirar a minha paz, porque eu atingi o Nirvana. Prazer fui eu quem disparei na cabeça de Korto Cobain. E se porventura me perguntares, quem é Frigá? E se porventura me perguntares quem é Korto Cobain, eu não te darei nenhuma pista. Porque você também atingiu o Nirvana. Mas aquele grupo do escudurista, eu vim fazer história para um dia eu ser lembrado como um dos melhoros do game, que nem o Fabrício Acuá. Do jeito que eu estou à frente do tempo, se eu mandar uma line agora, vocês só vão entender daqui a nove anos. Eu sou a versão guiador do Charles Boa. Em termos de barras... Charles Boa, para ti. Vamos embora. Caiu, friga! Em termos de barras, me encontro distante de ti, vai levar uma eternidade para me alcançar. Onde eu sou melhor em todos os tempos, tu não passas de um cabrito. Ou achas que é à toa que o Fly ligou-te para me testar. Aceita, aceita que jamais estarias em altura. Mesmo que tivesses sete reencarnações, porque em cada uma delas, você reencarnaria como um dos sete anãos. Eu sou melhor do que tu. Eu sou melhor do que tu. Os céus podem até não aceitar, mas os céus reconhecem a minha dimensão. Porque as minhas rimas são o espelho de Deus. Elas refletem a perfeição. E por estarem sempre a dizer que és um bruxo, o público não quer que venças essa batalha ação entre o Jão. E tu não tens como evitar isso, porque a voz do povo é a voz de Deus. E Deus não habita na escuridão. Porque é sabido que a fé move montanhas. Mas como desconheces os princípios bíblicos, hoje não vais fazer vibrar esta muralha. Porque tu não acreditas em Deus. E para piorar, a tua dama tem um cabelo cacheado. Então vais perder, porque é preciso crer, para você vencer esta batalha. Os meus versos representam o maior rastro do sistema solar. Porque a luz é criada quando eu e a minha caneta estamos a sós. De bagagens, eu e o Pai Natal entendemos bem. E nunca te vimos entre nós. Então não pode haver comparação entre a nossa arte. Quando eu rimo, a casa fica e pertence à minha arte arterial. Enquanto que a tua precisa de intervenções de picas, como bundas de jardim, a tua arte artificial. Eliminar um fraco como tu não és o meu ego. Tu não serves de alteres para o meu alter ego. Mas se o caminho para chegar até a fina e eu passar por mim, é sensato que alteres para um outro beco. Porque de onde eu venho, dizem que eu sou aspirante à comunidade LGBT. Por ser aquele que mais traz gênero e lirco nos versos. Dizer que me vences é loucura. Dizer que me vences é loucura. Tu deve estar submerso no multiverso. Não precisa escrever muito para te superar. Apenas com três versos interceptos, teus, teus, teus. Devias ter evitado a me superar. Devias ter evitado a me enfrentar. Porque eu posso te fazer ter um encontro relâmpago no estalar de dedo como se fosse Zeus. O que eu escrevo está muito à frente. Meu caderno de rimo, grimoio, de rei mago, de blei cova. Esse embate está muito desigual. Esse embate está muito desigual. Esse é o mega zorde dos power range contra o range rova e tal como o Saitama. Em cada batalha estou cada vez mais overpower. Enquanto que tu estás cada vez mais power over. Afinal, chama por mim. Eu sou aquele que ouve o game. Mas para ti hoje será um game over. Porque tu... Tu é isso, niga. Porque tu és tão vazio que até o vazio anda cheio de ti. Para te romper, não preciso gastar as minhas glândulas salivares. Só preciso trazer o verbo ver em inglês. Tu sim, afinal de contas. Quem é, afinal de contas? Quem és tu para vires contra mim? Se foi por causa das feridas que eu causei aos milênios que hoje te fazem ver os sinais dos últimos tempos. Vejo que hoje vais dar tudo de ti nessa batalha. Mas tal como o dízimo de um cristal, ainda eu só dei os meus 10%. E por eu ser do Guam do Cubango, muitos pensaram que eu não teria a capacidade de romper o Kanga G. Esquecem que aqui na RRPL, nós os das províncias somos os que mais temos brilhantismo no QI. Portanto, Fly, se alguém te perguntar quais são os melhores criadores de Luanda, diz que eu, Mil Giga e o Mafia ainda não vivemos aqui. Ah, é hora, é hora, é hora, foi o primeiro round. Sim. Sim, um primeiro round longo. O Nigga teve algumas dicas dope. Acho que o flow do Nigga também, parecia que o Nigga estava mais a gritar do que outra cena. Mas teve algumas dicas boas. Nem tudo eu filhei, nem tudo eu curti. E algumas cenas passaram meio assim, tipo, a enrolar. Mas pronto. Foi o primeiro round do QF, Nigga. Não teve nada especial. Teve, também não teve mal. Bah, teve aí numa média. Teve numa média. Vamos agora ver o primeiro round do Kanga G. Canalha. Canalha, eu tô no primeiro round. Sabe como é que isso funciona? Como é que é todo teu, Nigga? Mas você vai vir aqui com esse seu discurso. educacional pra enfrentar esse fora da lei. Só com esse mão colado em um milhão, esse tênis que eu apanhei, já te ganhei. O que é o Kanga G? Já arrimaste? Já arrimaste? Não tô conseguindo perceber. Fly, e dá mais três minutos pra tentar nos convencer. É assim. Eu trouxe a artilharia pesada pra essa matança. Me tornei o messias do mal. Diabo é minha imagem e semelhança. Cruzaste o meu caminho? Vai sentir o meu lado sombrio. Hoje eu vou te molhar com um balde vazio. Canalha! Se você é um palhaço, eu sou o dono do círculo. Nessa batalha eu terei que te ofender para não sujar o meu currículo. Que caraça. Até o perigo me vê como o seu maior perigo. As pessoas preferem morrer do que ficar cara a cara comigo. Nem as pregas do Egito são piores que os meus castigos. Um dia que eu te encontrar sozinho, vou ficar sozinho contigo. Que caraça. Canalha! Canga de começar aqui com essas loucuras. Canalha! Grande canalha! 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 É assim. Seja bem-vindo ao meu laboratório homicida. Se enganaste, se pensaste que hoje eu vim pegar leve. Todo mundo que me faz clapa e depois lhe mato. Isso é só para te dizer que te meteram com alguém que não se deve. Esse armado que manda... Grande trocadilha. Canalha! Esse armado que manda estupro sentido. Mas nem nisso nos comparamos. Alarme é para você. Que eu devo te matar. É assim que eu e o Fly acordamos. Que caraça. Que isso é um negócio fechado. Te ver a se também na vida me deixa revoltado. O dia que eu te ver a correr atrás dos teus objetivos, vou te fazer uma foto só para te ver parado. Fazes muitos biolos, mas tudo na tua vida tem dado errado. Não gosta dos calibrados. Não gosta dos calibrados. Agora entendo porque que não tos bizdo. Nunca houve um negócio fechado. Você é criança, porra! Eu só to mais velho, caralho! Três rondes para me foderes é insuficiente porque eu tenho mais de 30 anos. Eu vou por abaixo todos os teus planos. Chegaste aqui porque os teus adversários foram bobeira. A gel é uma rocha antiga. E tu és uma rocha nova. O fly é o mágico do século porque juntou o paleolítico e o neolítico na mesma era. Grande canalha! Tu é! Reis do Lombino! Coisa impossível! Reis do Lombino! Reis do Lombino! Canalha! Se o mundo está perdido é minha culpa. Eu é que vendei a maldade de abração tiktoker que me dubla. Achas mesmo que me derrubas? É o básico conteúdo que você narra. Se você tem barras que deixam a casa cair, eu tenho as casas que caem por cima das tuas barras. Nessa merda, eu to no top da pirâmide. A tua rimação desértica, se o povo do Namibe abriu o teu caderno de barras, vai se sentir emoçamed. Se eu te dar um soco daqui e fores para ali, vai se encontrar no meu lado do Mohamed. Se eu te... Ya, nao! Canalha! Canalha preparou o canalha. Ya, temos que ser sinceros que o canalha preparou o canalha. Canalha! Ya, bons duplos sentidos... Bons duplos sentidos... Uff, está falando isso. Bons duplos sentidos, ya. Canalha, sim senhoras. A altura. Mau. Ponto! 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 Rápido. O restaurante... Ponto! Canalha! O restaurante e bar, MM, deixa 50 mil Quanzas para o Canga Ji. Ponto! O Gil Goldinho, deixa 30 mil Quanzas para o Canga Ji. A universaria Capeza, deixa 10 mil Quanzas para o Canga Ji. O Claudio da Polônia 10 mil quasas para o Kanga G O mérito, suplementos Deixa 10 mil quasas para o Kanga G Ai, canalha, let's go, boy Let's go Se eu te foder agora, você vai nascer um filho Mas para me produz mais que o DJ Khaled Cala-te Defendo uma almofada que já vem com pesadelo Tu das pena tipo um juiz Eu sou mal tipo Thor Não podemos comparar o peso dos nossos martelos Eu não gosto quem me prejudica Porque eu já me prejudico sozinho Há um ano Que eu não ponho os pés no meu serviço Porque eu esqueci o caminho Tá armado em mão, seu filha da puta Eu sou idiota Não, tá armado em mão, seu filha da puta Eu sou muito chato Te convido na minha festa para ser espato Tudo na tua vida Acontece ao contrário O que que se passa, bro? Tentaste puxar um it Mas o it é quem te puxou A minha família me virou as costas Para ofender nas batalhas Mas se esqueceram de um por menor Desde que eu entrei no movimento Caguei a opinião de todos Rap em minha necessidade maior Se tu és maluco Eu sou o teu professor Eu cantei com a irmã Sofia Ofendindo o louvor Por essa e outras merda Nossa diferença é abismal Eu prefiro ser um cego Do que te ver na final Comigo nunca terás Um futuro risonho Se não sabia Ficas a saber Como o sonho é estragar Os teus sonhos 100 mil coasas Pro canalha Do Vivaldo Costa Eu só fui ofendendo o louvor Esse cangadinho Eu Estiveste na prova dos novos Ou estás a repetir o teste Porque passaste com batota Nem que o teu professor Dado homem Te dá positiva Os juros trabalham na casa de câmbio Vão trocar as notas Sempre fui inspiração Para ti Todos os membros da tua geração Tuos compositores Inspiram em mim Eu mereço mais valorização Similitude com o Criador Tu aves fazer compor Estar igual a Deus Quando fez o Adão Essa batalha Está me deixando alegre e satisfeito Fico feliz em saber Que o meu plano De te ver a dar errado Está dar certo Quem és tu? Quem és tu? Para falar mal Das minhas turnês Eu rompi aí 18 províncias Eu não digo que eu rompi Angola Porque esse governo Aumentou mais 3 Comparar em você Não sei se a estupidez Não sei como é que Me meteram a batalhar Com essa niga Tu que não consegues fazer Uma sequência de 8 barras Manda as 3 Na D4 Reclamas que está Te tocando a bexiga Canalha Tu não és ninguém K-F-Niga Tu não és ninguém K-F-Niga E não fala de barras Com quem já partilou A cela com a Diba Qual é a tua melhor rima? Não lembras Porque és carente de argumento Se o teu nome Começa com K O meu nome Começa com livro completo Ok Meu conteúdo não é infantil Diferente desse puto A minha composição Tem que vir no X-Video Por ser um conteúdo para adulto Meu conteúdo é rústico A tua dama mesmo grávida Metia meu micro na boca O teu bebê lá dentro Gera músico Comparou e você não seja estúpido Eu rapo pelos meus E você só rapa Pelos públicos Seu filho da puta Pra me enfrentar Te falta colhões Estás estranhar Porque fodeste a Michelle Puto Eu sou o Obama Eu faço isso Até nos dias de hoje Tu és meu fã Tu és meu fã Em frente das câmeras E ficas a negar Querias parar de me ouvir Mas me ouviste sem parar Esse armado é pausado Mas a tua pausa nem vista Por muita gente Rapaz Você não é fininho Você é transparente Cabeça toda torta Tens que procurar Um barbeiro profissional O I que te meteu Laminagem É um motorista Que não sabe curvar Que entrou mal Eu Canalha Tens quantos anos? É o malogrado Que pediu 36 36? 36 Canalha 36 mil quanzas Vem do malogrado Para o canga de Tem mais O que? O teu vício Pela bebida Tente deixar sem charme Bebes tanto Que a tua roupa Só cheira da vasilhame Saíste do guando Cubango Para Luanda Que a intenção Devia aqui trabalhar Amanhã Levantou o currículo Na minha casa Quero juntar com o meu Para deitar Na lista De todos Querem te ver Se tá mal na vida Eu estou em primeiro Eu prefiro Eu prefiro Te ver pobre Do que te ver Sem dinheiro Entre morrer E perder a vida Terei de escolher Uma opção Não brinca comigo Cabrão Eu não tenho coração Corta o teu braço Te vendo o meu telefone Para você utilizar Como segunda mão Passo por cima De todos Caminhão sem travão O que eu faço Jamais visto De dica de menstruação Um abraço Ao rei dos bandidos Do restaurante Bar M&M Que manda Para a organização 15 mil quanzas O teu rompimento Perdoa a graça Um palhaço Garroceu sem pimpão Eu estou a te bater Tipo punheta Estás fodido Nas minhas mãos Porque ter um corno Como você no trono Da RRP É uma decepção A tua dama Um homem não lhe chega Na numeração romana Ela ama o número 7 Porque gosta de ver Dois paus Antes de tirar Teve mais de 30 namorados Aquela rata Já foi usada demais Aquela puta reira Traição Desconfias Que ela é que meteu O chifre no satanás Sua criança de merda Comigo nunca teria Espaço para brincar Que esbalo comigo Coloca tua cabeça Num saco Para ver que não tenho Problemas em embalar Teu problema é de matar Nem consegues memorizar As tuas próprias rimas Nesta batalha Se tiveres branca Vou te oferecer Mais duas albinas Porque não brinca comigo Porra sou fodido Quando não ofendo Me sinto ofendido Caralha Chega 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 Esse primeiro round Já está resolvido Primeiro round Procurei alguém que te odeia Mais do que eu Não encontrei ninguém Procurei nesse mundo Alguém que te odeia Mais do que eu Não encontrei ninguém Você tem que morrer No feriado Para não se festejar bem Canalha Viajei para Portugal Mas por causa do monceúme Depois de duas horas Voltei Matei a minha mulher No ato sexual Porque não estava Conforme deixei Primeiro round Primeiro round Do Kanga Ji Acho que não há muito O que se falar Kanga Ji Completamente Louco Temos aqui Que exaltar A qualidade lírica Do Kanga Ji Apesar de ser muitas fanpans Mas dá para sentir Em que em alguns momentos O Kanga Ji Fez umas fanpans Com o interior Com o interior fanpans Mas vou dizer Que foi uma fanpans Muito bem construída A nível lírico A nível de construção A nível de significado E acima de tudo A entrega também Foi muito bem dada Teve fanpans Realmente muito bem construídas Interessantes Não foram aquelas fans Assim meio Simples Meio banais Não Kanga Ji Conseguiu juntar O útil Que é agradável Trouxe aqui Uma construção Rica Boa Interessante Claro Sem deixar de lado Alguns memes Assim Mas conseguiu Superar um pouco mais Pela sua Inovação Naquilo que ele próprio Traz Bom primeiro round Para o canalha E claramente Que o canalha Está à frente Nesse primeiro round Vamos agora Ouvir o segundo round Do KF Niga Manda Vamos lá KF Niga Eu estou segundo round Sabe como é que isso funciona Como é que é todo teu Niga Respostas na hora Eu faço agora Não deixo nada Para depois Disseste que quando me encontrarem Sozinho Vais ficar sozinho Comigo Seu burro Vamos ficar os dois Ok Makes sense KF Niga Tu não fazes Tu não fazes Ideia Do que eu preparei Para ti Disseste que Eu não sou fininho Sou transparente Ainda bem Porque eu vou passar Por ti Ok 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 Ora KF KF Niga Só com resposta Eu consigo te meter No ninho Ofendeu Minha mãe Me ofendeu Eu cheguei aqui Com muito esforço Dedicação E desempenho Eu respeito Todas as mulheres Que estão aqui Por isso é que Sempre que tento Ofender a tua mãe Lembro que também tenho Ok Vamos embora Quem é o friga? Ao vires contra o niga Que cospe as linhas Do fim Chegaste ao fim Ao vires contra o niga Que cospe as linhas Do fim Chegaste ao fim Da linha Espero que do teu momento Tenhas um bom proveito Porque depois desta batalha Já ninguém lembrará de ti Eu colocarei no teu caminho Uma pedra chamada Alzheimer Que te fará cair No esquecimento Ok Desculpa Mas hoje não vais passar por mim Eu sou o obstáculo Que a organização Colocou no teu caminho Para te impedir De ir além Vim te apagar E ser o único A brilhar Porque eu sou como uma estrada Que só pensa nela mesma Eu não vim Para dividir o espaço Com ninguém Mas uma vez Não irás para a final Eu estou aqui Para estragar o teu ano Seu buluzento Porque do jeito Que hoje eu vou foder contigo As pessoas vão pensar Que eu sou o dídeo Do rompimento Eu Sempre fui um bom Atirador de primeira De mim nunca vais ouvir Foi por um triste É o maior erro Foi calhar Com quem não erra Por conta disso Serás sepultado no espaço E a música do teu funeral Será um cipher Porque eu canto em grupo Não há solo Esqueça a camada Superficial da terra Para ti Isso não é batalha Mas se cerimônia O teu funeral Não duvida Porque até os teus fãs Sabem que eu sou tiro Não duvida Nesta temporada Tenho sido o guiador Que mais aniquila Os seus adversários E as minhas rimas Tenham servido como provas Tanto é que esse ano Não serás o único A ser enterrado por mim Acho que para além De pastas de dentes Eu vou precisar De mais covas Eu Bora Bora Oi Quem é FNH? Tu És um péssimo assassino De aluguel Porque sempre que o Fly Te pede uma missão Não executas conforme Esse ano Não farás parte Da lista dos melhores Da liga Porque a marca Representada pelo Jacaré Não quer que lá Coste o teu nome E mais do que barras Hoje precisarás De mil performances Para poder me vencer Se tiveres dúvida Assista a minha batalha Com o irmão do Braza E verás que sou barras Não o suficiente Para me deter Porque eu sou muito pesado Para me porem a batalhar Com esse ligeiro Sempre estive em cima de ti Se hoje ativar O teu lado feiticeiro Eu vou ativar O meu lado Quimbandeiro Estás a batalhar Com Estás a batalhar Com um guiador inteligente Mas velho não te ilude Se ativar o teu lado Maluco Eu vou ativar o meu lado Licenciado em medicina Para te tratar a saúde Porque tu Tens muitos transtornos De personalidade Há muito que ninguém Consegue te perceber Transformaste a RRPL Em um cinema Porque a cada evento Estás sempre A desempenhar um papel Assim só porque Giraste Angola Com mente mágica No projeto feiticeiro inteligente Já pensas que és ator Né? Ok Quem? Quem é finigar? Já pensas que és ator, né? Eu aprendi Que melhor do que falar É fazer Por isso é que em cada batalha Faço questão de trazer Barras do outro mundo No podcast Quando vocês falam muito Eu me mantenho calado Porque eu sou que nem oceano Pacífico Mais profundo Ok Para mim Sempre foste o criador Mais fraco da RRPL Isso é um facto Porque desde já Você nunca foi assim Tão Bom Bom Com a idade que tens Já passaste a fase de garoto Eu acho que vocês Não perceberam Tenho que repetir isso Devido ao teu fraco intelecto Eu disse que você Não é assim Tão Bom Bom Com a idade que tens Já passaste a fase de garoto Olha Vamos aproveitar aqui o gancho Para dar um recado Ao pessoal que está assistindo Isso no Zoom Yo Os que ligarem o microfone E tiverem a interferir a batalha Vão ser eliminados do Zoom Vão ser excluídos Atenção Os que tiverem a assistir pelo Zoom Nesse momento a câmera está aí Os que ligarem o microfone Estou aqui a receber reclamações Quem ligar o microfone Vai ser excluído rapidamente Para não incomodar os outros O único som que deve estar disponível É o da batalha É o do evento Não de quem está em casa Kefnigal Let's go Quem é a Fnigal? Por agora Chega de duplos sentidos E trocadilho Tenho umas verdades na cara Que eu preciso te dizer Não me olhe assim As pessoas têm mesmo que saber Kanga Di Eu já escrevi para ti Achaste mesmo que eu não iria falar disso Kanga Di Mas se perguntassem na tua irmã Ela te diria que eu só ajudo em tirar roupa Não sou bom em cobrir Encosta aqui Kanga Di Como é que tiveste a coragem de me chamar fraco Sendo eu o responsável das barras que usaste contra a Beatriz As pessoas só me conhecem de hoje Mas se eu citar tudo o que eu já fiz aqui na liga Eles ficarão admirados E por fim Notariam que eu sou alguém que só de olhar para a tua carreira Consigo colocar um fim Se soubessem que eu saí da prova dos novos Escrevendo para mim E para mais dos ganhadores Até 11 assim Ainda assim quantas vitórias venci Duas batalhas escritas no mesmo evento Nenhuma delas perdi Encosta aqui Kanga Di Diz para esse povo que eu participei no teu processo de inovação Diz para eles Que sempre que batias aqui na liga Eu fazia papel de coração Em mim não há nada que possas superar Linha por linhas Tu não passas de um maquinista E eu sou uma vara que não hesite em costurar Aqui há muita coisa que eu não posso revelar Não é à toa que quando calhamos junto A primeira mensagem que você enviou para mim foi Querem nos fatigar Quem é FNH? Se em Moçambique Se em Moçambique teve o dia D Aqui é na hora H Até o ponto forte é roubar meme no Facebook Deixas de ser gledor se unir ao Facebook e fechar E como canalha Tu tiveste as tuas próprias Feições Lições e imperfeições Das viagens que foste com mente mágica Só ganhaste em duas Você é verdadeira unida nas eleições Quem é FNH? Das viagens que viajaste com mente mágica Só ganhaste em duas Você é verdadeira unida nas eleições Sempre que abres a boca Matas a arte E tu não fazes rap de vida nos teus sons Quando a Geu disse que és o pior rap Porque ela conhece Ela teve as suas próprias razões Já vens batalhar, vê colar Só falta pouco para vir este batalhar De cueca ou nu Esperem aí De cueca ou nu Tu não és gledor Mas sim a Organização Unida As suas verdadeiras funções Sim Quem é FNH? Ai, time, 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 time Foi o segundo round do Kef, nigga É o time, foi Fatigou hoje Show, mostra Fatigou Fatigou O segundo round do Kef, nigga É para nada mal O nigga tem uma boa construção rimática O nigga tem umas rimas sindope O nigga é pesado Tem uma boa escrita Mas eu acredito que está faltando um pouco mais Em termos de entrega E sei lá, acredito eu que tem de diversificar um pouco o seu conteúdo O seu primeiro round e o seu segundo round Praticamente não tem muita diferença Parece que é a mesma coisa A forma como ele rimou no primeiro E a forma como ele rimou no segundo Os argumentos que ele trouxe no seu primeiro round E os argumentos que ele trouxe no seu segundo round Já não teve lá grande diferença Parece que o nigga estava em girar em torno de si mesmo Não estou a dizer que o nigga é mau, que não tem uma boa escrita Tem uma boa escrita Tem uma boa capacidade Mas precisa talvez viajar um pouco mais nas suas linhas Nigga é pesado Dope Nice Extremamente good Mas batalhar com o Kangaji Você também tem que estar em uma atmosférica Que consiga equilibrar os dois lados Tanto pesado Tanto um coxo mais soft Para poder em si manter o equilíbrio na batalha Bom segundo round dele Completamente pesado Mas que infelizmente também Não cativou tanto assim o público O público não reagiu tanto Mas o nigga conseguiu manter-se firme E rimar Bom, em prova disso o Fly acabou Matando o nigga, né? Cortando Talvez o tempo deu Mas, pô Os gladiadores quando o tempo dá E o nigga está no file Claro, a plateia está a reagir O Fly sempre deixa, né? Também seria o caso dele Como a plateia não estava a reagir Acontece que deu o tempo Ele cortou Bom, vamos agora para o segundo round do Kanga De Lesguiri Fly, cuidado com esses miúdos Esses miúdos mentem À frente de muita gente A última vez que escreveste para mim Me roubem Roubem mal no Valdemar És um compositor incompetente Te descartei Porque você é um fraco É assim, yo Pela merda que remaste no teu primeiro round E cheguei à conclusão Que você quer me tentar Eu não gosto de ter pessoas Que me trazem problema Porque eu próprio gosto De ir buscar Ok Nessa merda Eu estou acima de qualquer cão Tipo o acento tio Quando o Fly anunciou Que a minha batalha seria Contra esse fraco Até um dos membros do Killahill Porque tu não fazes nada Pelo movimento Mesmo agora Eu só não te chamo de vazio Porque o vazio faz eco Caramba Eu vou ganhar essa temporada Vou levar os 5 milhões Estou a ser sincero Dizem que o dinheiro Não traz felicidade Mas eu quero ser infeliz Com esse dinheiro Então Onde o canga Sobe e desce Você sobe e desce Puto esquece Te rompe e me fortalece Você parece ser burro Mas é mais burro Do que pareces Ok Esse puto não tem barra Não consegue trazer alma Na poesia Tu só és rapper Quando eu não escrevo E eu escrevo todos os dias Rebendo uma bomba Nesse palco Filho da puta Eu sou suicida Morro contigo Para salvar a minha vida Você vai me obrigar A falar algo Que eu nunca quis O teu atraso mental É pior Que o atraso salarial Do nosso país Ok Esse puto não Esse puto não pia Onde o canga está presente Tens duplo Mas não tens barra É tipo uma quadra de basquete Graças Só porque passaste Pela suja da gel Também já achas Que nesse jogo Também já achas Que nesse jogo És o gladiador mais quente Mil, dou foda Georgina Quando eu quero Eu sou o CR7 Eu, quero esquecer Eu sou teu cunhado Mas eu só gosto De mulheres inteligentes Com bumas matemáticas Em vez de manter A tua irmã Prefiro manter a base E somar os expoentes Seu filho da puta Quem és tu Para falar de elevação Tu procuras Deus Para resolver os teus problemas Deus me procura Para lhe dar solução Ok Estão abertas as matrículas Do meu pandemônio Apareço a cunar O teu pai Nos teus sonhos O inferno É o meu único patrimônio Sempre comete os pés Na igreja O pastor grita Já sinto a presença Do demônio Canalha 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 Oh, dais Oh, dais Oh, dais Grande louco Não, não consigo Yo, tu não és feio Só tens uma má estrutura No rosto O que eu mais gosto Em ti É que eu não te gosto É um desrespeito Me compararem Com esse moço Eu faço o rompimento Esse puto faz a doço Te meter a batalhar Com o chefe De todos os loucos Entro na tua cantina Não compro nada E te peço troco Seu porco Você não tem garra Para aguentar a minha pedalada Eu não preciso fazer um estudo Para saber que és nada Estás perdido Vê se se encontre Não sei como é cuidado Contra a Tote Eu contrati a Ferrari Contra a Trote Um fraco contra o Forte Já que não tens visto Os tragos que eu faço Vou te comprar um óculos No aeroporto E passaporte Eu não vou perder contigo Tu não sabe a quantidade Das habilidades que eu os trago Nessa batalha Se vieste com chuvas De barras Eu trouxe um dilúvio De ginásio No quando Com o bangu Eras regrado Chegaste em Luanda Ficaste desviado Isso até te lamentar Desconfio Que o desvio Do sequelo Desvio dos angos Se juntaram Para te desviar A tua vida Não está complicada Você própria Quero se complicar Procuraste trabalho Para conseguir ter namorada Agora não conseguiste Ter namorada Porque tens que trabalhar Esse teu tênis Foi feito Para ninguém usar O dia que pisasse Uma talha A talha é que vai inflamar A minha forma De educar É muito diferente Da tua Eu ensinei O meu filho A ofender Na minha própria casa Para não aprender Na rua Eu sou o único profissão Na escola da vida Com vossos erros Eu tenho um propósito A melhor forma De evitar um acidente É fazer de propósito Comigo você está fodido Até o teu passado Anda passado contigo Não tenta me seguir Eu já fiz perder um labirinto Te deixo com várias sequelas Transei com a tua mãe Sem se encontrar com ela És um patético autêntico Mas vale tirar a gravidez Da tua dama Do que me tiras o mérito Te desejo uma boa vida Numa das camas do Américo Só vamos estar sentando Um movimento Da que tu fores paraplégico A tua inveja Te tornou num banco falido Ninguém aceita Te dar crédito Vai sentir o molado maléfico És armado Que manda duplo sentido Mas na tua boca Nunca havia algo duro Duplo sentido de verdade É você ouvir A música do sexo Checa a tua boca Só que tem doze furos Seu imaturo Teste de construir a tua casa A frente a frente ao cemitério Para trás de uma bela vista Do teu futuro Seu burro Começaste a namorar muito tarde A tua timidez irritou muita gente A primeira vez que beijaste na boca Queimou todos os teus lábios Porque o fogão estava quente Caraca Caraca Oxê Seu finil de merda Aqui ninguém vai te dar dinheiro Canalha Seu finil de merda Aqui ninguém vai te dar dinheiro Você não merece um levantamento sem cartão Você merece te levantar ferro Te falta algumas linhas para ser um covarde Tu até pode ter sido uma eslima E nunca serás um péssimo alfaiate Troquei a rima Para mim o importante é que você trace Vamos dar a continuidade Arrombei a tua casa Arrombei a tua porta Arrombei a tua porta Entrei na tua casa Levei o teu plasma Ligaste na polícia Para me meter na prisão Seu ingrato Pessoa com má coração Eu não roubei Eu só tirei Sem a tua autorização O que você rima é passado O que tu rimas é antigo Nosso passado é o teu depois Tu tens que se atualizar com os tugas Porque você colou No tempo dos nossos avós Do jeito que você se expressa Se camões tivessem vida Não podiam te deixar Entrar em Portugal Tu falas tão mal O português Que as tuas portugueses Te falam mal Eu comando Essa zanzala Comigo Você perde a fala Tu só consegues rimar Quando te calas O teu lado masculino É duvidoso Eu vou explicar num instante Mas que tipo de homem É você que nas festas Fica procurar pagante Ai, time, 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 time É o segundo rol do Kanga G Vamos ao último do KF, nigga Boy O último rol O primeiro rol Para mim Foi mais dope Do Kanga G Do que o segundo rol O segundo rol Teve algumas barras Que não foram assim Tão bonitas Conforme foi no primeiro rol Que não foram assim Tão marcante E viciante Conforme foi No primeiro rol Mas também Não foi um segundo rol Fraco Não esteve mal Kanga G Sendo o Kanga G E a Nada mal Vamos agora curtir O último rol Do KF Nigas Mas antes por aqui Vocês digam aí uma coisa O que que vocês acharam Dessas barras Kanga G Será que o Kanga G Realmente Trouxe algo de novo No seu conteúdo O seu contexto Está de frente Deixa a tua opinião Bora para o último round Do KF Nigas 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 Bora KF Nigga Nesta batalha KF Nigga Vamos ao teu último round O make é todo teu Nigga O pessoal aqui Você não vai enganar ninguém Todos aqui São inteligentes Você não está me atacando A maior parte das tuas rimas É só de trás para frente De frente para trás Por outro Vocês têm que prestar atenção Nas coisas que eu faço Vamos ser sinceros Entre nós quem rima Mas é doce É você Tu Chegaste aqui E perdeste Kanga G És um cota sem trajeto Disseste que vais me desejar Uma boa vida no Américo Eu só vou aceitar Me desejar uma boa vida No projeto No Américo Boa vida no capital E no projeto Novo vida Não chega Não chega Esse tipo de Vamos ouvir Kanga G Do jeito que eu te odeio Não escreveria com pena Mesmo que eu criasse galinha Há muito que eu quis te comer Se prestares atenção Nos versos a seguir Eu trouxe materiais de cozinha Tu Sempre foste amigo do copo Por isso é que bons frutos Nunca vais colher Na ausência de faca Te pico com garfo Não Tu mereces uma frisdeira da cabeça Seu gledor de meia tigela A carta que mandaste Eu e o meu irmão Lemos e decidimos te colocar na panela Isso é pra tu Saber que não é só a fuba Mesmo que você estás a passar na peneira Quem é friga? Se tu és bruxo Eu sou caçador Serás castigado sem clamor Se tu és maléfico Eu chego a ser pior Pra mim sanidade é mais uma declaração de amor Te faço ver terror Sentirás na pele Os arrepios de São Silvestre Não amedrontas Quem está acima do Horror Corp Ainda estás nos caminhos Dos quais sou mestre Bora Não darias feliz Se soubesses que no terceiro round Onde o CAF Ligas termina Porque eu Sou o Real Madrid do rompimento Comigo não é como começa É como termina Devemos ser sincero As ligas As ligas de outros países Estão a desenvolver cada vez mais Isso é um facto Por isso é que cada dia me preocupa O colirismo de verdade Duplo sentidos e trocadilho No ponto mais alto No meio disso tudo Vem um cangadim Com suas rimas sobre palhaçadas Imoralidades e pacto Me dizem ainda Como é que vão nos respeitar Se um dia o nosso rei for um palhaço Vês Por isso é que a tua queda Alegrará os homens Como aquela das chuvas E a minha queda Deixará tristes os homens Como a queda das chuchas Cangadim Tu não irás para a final Afinal O que irás lá fazer O fly Só te usa para fazer dinheiro Você não é guiador Estás mais para uma máquina Que produz cachê Aqui Nunca serás um rei Sabe isso por quê? Porque um rei É o rosto da liga E com essa tua cara Vão pensar que a competição É de bebê Quem é friga? Nunca te deixaremos chegar Até a final O Salomão foi Quem nos passou essa cultura Lá Só deves exercer O papel de um porteiro Porque só és bom Em fazer abertura O cangadim só serve Para fazer Batalha da abertura Para Você não rima nada demais Enquanto eu me dizem nada QF você rima demais Mas rimar para mim É mais do que isso É viver nesse país Infernal E ser divino Na composição Que nem o escriba No paraíso Eu tenho de cor As barras Que te levarão à morte Sairás daqui Dessa batalha em cinza Eu te desintegro Partícula por partícula Até o vilão do Dragon Ball Sabe que eu não preciso De Freezer Ok Quem é a friga E do jeito que você Do vilão Vamos Eu perguntei para o Fly Fly qual é a classe do cangadim O Fly me disse Acho que ele terminou na quarta Eu disse Então o cangadim vai sofrendo Cangadim Melhores irem andando Porque aqui ninguém está te querendo Vocês que não gostam de estudar Vos complicar é fácil É só usar muitos termos no gerúndio Até Até O ex-marido da Estela Sabe que você não fica bem-vindo Só fica bem-indo Eu vou te complicar Com muitos termos linguísticos Pela segunda vez Vais se arrepender Por ter estudado pouco Seu bucéfalo Anácrono Eu não te interpelo Pelos valores intrínsecos De bípedes E palmépedes Mas se fazes isso Para zombar a minha Elevada Professor Pepe A de um criador digno Eu farei contigo Um com tal impacto Que te... Bora KF Vai Dá aula Português bonito Bora Bora Eu vou te complicar Com muitos termos linguísticos Pela segunda vez Vais se arrepender Por ter estudado pouco Seu bucéfalo Anácrono Eu não te interpelo Pelos valores intrínsecos De bípedes E palmépedes Mas se fazes isso Para zombar a minha Elevada Se daria com quagésima potência Não está apanhando nada Bora Kangadi Avisa na tua dama Vamos ouvir A tua dama Sempre que vem no Elinga Faz amizade com dois homens Se ela continuar com esse comportamento O vosso relacionamento Não vai longe Tudo bem Que ela é viciada em sexo oral Mas aqui é para ouvir barra E não para vir fazer bros Ok Porque aquela Porque tu Sempre foste um corno assumido Boi, lamento Queres saber quantas vezes Me envolvi com a tua namorada Esqueça a introdução Com ela eu tive desenvolvimento Bora Eu trouxe Hoje eu trouxe Uma proposta binária Para o teu fim Hoje só tens duas escolhas Ou eu te mato Ou tu és Morto por mim Não és o guiador do meu porte Maluco é a pessoa Que tem nos comparado No dia que Não és guiador do meu porte Maluco é a pessoa Que tem nos comparado No dia que seres Bora Bora Não perder nenhuma batalha Fez-me parecer Mons. O senhor da RRPL Acredita em mim O título do senhor Irrompível Já não está no fly Ai, tá Em volta Em volta O que é friga Vamos ouvir Já, que é friga Mais uma vez Dá para sentir Porque o niga Parece que travou Já, não conclui Aí as barras Da melhor forma Mas nada mal O terceiro ronde Já, o niga Continua a dizer Que tem uma caneta boa Tem uma caneta Fiz Pesada Já, sabe escrever Mas precisa Diversificar um pouco Mais O seu conteúdo Não estou a dizer Que precisa ser Ou usar memes Mas precisa saber Variar um pouco Os flancos Atacar De vários outros Ángulos diferentes Saber jogar Cima de tudo Com o público Não pode só ir E despejar Você tem que ter Uma interação Com o público Tem que saber Jogar Com o momento Tem cinco juros E vamos ser sinceros Que nesses últimos tempos Dos reis de rompimento A vibração Do público Já te dá Uma ligeira vantagem Quando você sabe Que o público Está reagindo A cada rima Desse gajo Você pode crer Que o juros Já tem na cabeça Que esse niga Está pesado Niga está pesado Niga está pesado Possa ser Simplesmente Um momento E está uma dica Fane Não tão pesada E o público Todo aderir Claro que isso Vai ter peso Na cabeça Dos juros Então Você também Tem que saber Fazer um conteúdo Chamativo Não só para ti Não só pela tua Mentalidade pesada Mas um discurso Pesado Que consegue Cativar Ambos os lados Consegue te emocionar Consegue cativar O público E os juros Acho que esse é o objetivo Bom Vamos agora ver O último round Do Canalha Let's get it Sabes como é que isso funciona Como é que eu estou Do teu niga Gosto Mandaste Boa de boca Na net Estamos aqui A ver a realidade Os meus fãs Vão pular a tua parte Vamos pular a parte Do camarada Não vamos Vamos Não é Porque te ouvir Do princípio Até o fim Sinceramente Já te cansa Já eu Sou tipo futuro Ninguém me avança Insiste em dizer Que eu sou palhaço Que eu só faço rir A população Essa vossa atitude É muito baixa Eu já vos disse Que eu sou um Deus E é normal um Deus Vos dar graça Desde o princípio Da temporada Que eu não paro De pensar No dia Do teu funeral Estou muito obcecado Com a tua morte Estou muito curioso Para te fazer mal Meu Deus Esquece Que eu sou boa pessoa Quando eu me lembro Ok Só perder essa batalha Contigo Esse país Não vai chegar Até dezembro Depois de te ouvir Arrimar Eu tive que fazer Um balanço Concluí Que tu não mereces Chapada sem mão Você merece Um soco Sem braço Hoje não vais Comprar tênis Porque vai ficar Nas meias Nesse momento Hoje não vais Comprar tênis Porque vai ficar Nas meias Nesse momento Eu estou a usar O luar de beirão Para manifestar As minhas ideias Essa temporada É minha É melhor você Rezar para que eu perca Porque se eu vencer Vou me apaixonar Pela tua mãe A coroa Não vai sair Da minha cabeça Chapadas e bicos No rosto Dessa geração Não vão descansar Em paz Vai ser insumação Esse povo Já tem o seu favorito Sabrias disso Se fosses mais profissional O fly trabalha Na unitel E me prometeu Mil gigas Na final Real talk Real talk Yeah Real talk Real talk Real talk Real talk Real talk Real talk Unitel A melhor operadora Do país Corra a uma loja Observa os serviços Aqui no rodapé Na unitel Tu podes ter Mil gigas Para ver a final E o canalha E antes que o Felipe Dei a ideia Deu-me tronar suave Mudando a minha natureza Eu vou arrancar A tua traqueia Tranqueia Sete-chave A tua arma Tá presa A maldade Do canalha Não se encerra Vendo o modex Na tua irmã Pausando o período De guerra Tudo que você Remanera Tua autoria Tua situação É precária Você faz mais cópias Com aluno da primária Seu papagaio Seu salafraio Te levo no bebo Sem saída Depois saio Isso Vieste Isso é um jogo De assassinos Na qual você Fica no bonga Te desejo Uma morte longa Tu até podes ganhar Uma temporada Mas nunca Tu até podes ganhar Uma temporada Mas pra ser visto Como o rei Não estás em altura Porque o único Mandato que você Mereceu de captura Mil dão Fim quando o cubango Se separou A união nunca Fez parte Nos vossos ciclos De amigos Alá Tiangolo Quer que eu deleite A vossa província Porque vocês Não são unidos Você tem azar na vida Tem azar no amor Tem azar no rap Para de se esforçar O teu destino Já foi traçado Você tem sorte De ter azar Quando rima E fazes muito barulho E o teu conteúdo Ninguém percebe Quando rima E fazes muito barulho E o teu conteúdo Ninguém percebe Fazer rap Não é ruim Ruim é você fazer o rap Acho que rima As anestesias Porque ninguém sente Aquilo que tu trazes O teu trabalho Não quer fazer nada E és muito bom Naquilo que fazes Canalha Acha mesmo Que ele vai me superar Como pai Eu sou um maluco Nem eu próprio me entendo Te empresto O meu filho Para você criar Mas quando ele Começar a trabalhar Te recebo Canalha Acha mesmo Que ele vai me superar Foi muita gente A minha volta Me irrita Porra No teu fato Deve saturar O restaurante Que eu abri Foi a falência Porque eu não deixava Ninguém entrar Acha mesmo Que ele consegue Me superar Pode jurar Que pra toda a gente Meu puto Eu já te fodi Porque várias vezes Eu já bati punheta Pensando em ti Acha mesmo Que esse cão Vai me superar Como pessoa Eu sou irritante Mantico a minha filha Pro dinheiro Do pedido Não é distante Canalha Você nunca vai me superar Você nunca vai me travar Você nunca vai me travar És incompetente Mas te amo Tu és o meu empelado Eita Game over Game over Game over Canalha On fire Esse competente Mas te amo É É muito empelado Grande canalha Grande canalha Aqui com seus crocadilhos Ah nice Chega O restaurante Bar MM Deixa 15 mil Quanzas Para o Kanga Ji Mas Garantiu Que depois Dessa vitória Segundo o que ele escreveu O Kanga Ji Estará na África do Sul De férias Para curtir uns dias Antes da final Está aí o bilhete Está aí É a mensagem Do restaurante Bar MM Chega Achem mesmo Que vai me superar Você nunca vai me travar Você nunca vai me parar Tu és incompetente Mas eu te amo Você é meu empelado Tu não estás preparado Para me enfrentar Meu puto Trena mais Esse teu flow Essa batalha Eu escrevi dentro do avião Por isso é que Para a final Eu vou Tem tanto de romper Já estou a ficar cansado Não me obrigue A libertar O meu lado insano É neste terceiro rondo Eu irei libertar O meu lado insano Chegou a hora de chutar As barras mais profundas Desse mundo Nunca mais Dessa D.K.L É neste terceiro rondo Eu irei libertar O meu lado insano Seu esquisito Defendo o ingresso Para ir assistir Assistir um show Um show vivo Um show vivo É neste terceiro rondo Eu irei libertar O meu lado insano Teu louco Defendo o ingresso O país Assistir um show vivo No mundo dos mortos Eu sou um quilo De salho na tua comida Meu puto Estraguei todo o teu molho Volta a tirar Com o olho dos travões Nas vistas Para você aprender A me ver com outros olhos Filha da puta Você não é ninguém Cangadinho Bate bem Te vendo Pega a tua caipirinha E enfia o labor de quartem Para isso Filha da puta Não foge Pelo teu próprio bem Você tem que morrer hoje Porque todos os teus familiares Já te desprezaram Estão incompetentes Que no dia do teu casamento Não te convidaram Para de me convidar Para jogar futebol Porque eu sou um péssimo atleta Me expulsaram da minha equipa Porque eu marquei Um alto golo De bicicleta Caralha Caralha Tiveste um bom percurso Nessa temporada Mas sendo eu Mais velho Aguardo Vou ter que acabar Com a tua festa Vencer o Cangadinho Infelizmente Como diz o pai Diesel Não foi dessa Time 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 O público Está eufórico Já sabes que a batalha Termina aqui Mas continua no meu canal Já a batalha Terminou ali Mas aqui continua também Canalha aqui A mostrar o seu poderio Canalha que Pela primeira vez A carimbar O seu passaporte Para as grandes finais Dos reis Dos rompimentos Que será De 2024 Grande final Entre mil gigas Versus Cangadinho Você que está aí do outro lado Para quem Vai a tua torcida Quem vence Essa grande final Dos reis de rompimentos Mil gigas Ou Cangadinho Comenta aí embaixo Só de lembrar que Outrora Outro vídeo Eu já tinha dito Que para essa final Teremos fanpans Teremos fanpans Na final E está aqui Concretizou-se Claro Dei conta isso Desde o princípio A forma como Fanpans Claro O fator de ser fanpans Não quer dizer que Não tem caneta Tem caneta Não é uma caneta Meio diferenciada Mas é uma caneta É uma fanpans Em que tem gladiadores Tipo mil gigas Que conseguem escrever De forma bonita E gladiadores Like Cangadinho Que conseguem também Ter uma escrita Fane Muito bem Acentuada Eu acredito Que vai ser Uma grande final Uma grande final Quem sabe Vai ser a melhor Batalha Da décima Primeira temporada Porque até aqui Muito sinceramente Eu ainda não sei Qual é a melhor Batalha Dessa temporada Você quer assistir Deixa o teu comentário Qual é A melhor Batalha Da décima Primeira Temporada Comenta aqui Deixa a primeira Segunda E a terceira Melhor Batalha Praticamente Estamos no fim Da temporada E eu vou fazer Um vídeo Falando das melhores Batalhas Falando do Que houve de positivo Que houve de negativo Visto que foi uma temporada Que teve muita coisa No meio Teve cerca de Doze novatos Que entraram Teve cinco juros E aí precisamos Realmente Repensar um pouco Cinco juros Será que vale a pena Ou valeu a pena Né Falta uma batalha Ainda tem algo Para decidir Mas até aqui Será que valeu a pena Para mim Não Doze novatos Será que valeu A pena Acho que foram Doze ou quatorze Tenho que rever Mas acredito Seja doze Será que valeu a pena Os doze novatos Trouxeram algo De novo Apesar do KF Negas Que foi o último Novato a cair Caiu aqui Nessa semifinal Será que também O KF Negas Agregou algo Algo de novo Nessa temporada Trouxe barras Novas Trouxe uma visão Diferente Trouxe um conteúdo Novo E os que Supostamente Entraram Já foram E eliminar Também Trouxeram Algo De novo Bom Comenta aqui em baixo Vamos fazer um vídeo Específico A falar sobre isso O que teremos Para a próxima temporada Se teremos Alguns nomes Que foram escolhidos De volta Ou não Vamos tentar Fazer uma previsão Mas antes Porém Vamos esperar A grande final Vamos Centralizar Todos os nossos esforços Para a grande final Dar aquele gás Dar aquela garra Para que seja Um evento pesado Que aconteça Com qualidade E que esses dois gladiadores Tragam barras Mais barras Mais barras Mais barras Seja a melhor Batalha Temporada Meu Jiga Confio em ti Meu Jiga Sei que você é pesado Também confio em ti Sei que você é pesado E eu espero Que esses dois gladiadores Realmente tragam Ao de bom Fazendo aqui Uma análise Uma retrospectiva Desses dois gladiadores Eu acredito que É justo É justo Que esses dois Se encontrem Na grande final Foram os dois gladiadores Que até aqui Trouxeram mais conteúdos E tiveram mais um fail Se nós parar Para curtir Todas as suas batalhas Passadas Eu acho que Venceram sem sombras De dúvidas Venceram sem sombras De dúvidas Venceram sempre Com uma margem Muito grande Seus gladiadores Tiveram sempre Os melhores destaques As melhores barras Nas batalhas Que eles participaram Tanto o Meu Jiga Quanto o Kanga Di O meu Jiga Fez uma trajetória excelente Kanga Di também Trouxe uma trajetória Excelente Meu Jiga Por pouco Não participava Nessa temporada Foi Shuriou a cabeça Veio aqui Com muito Trocadilho Pesado Trouxe também Aqui uma forma De rimar Dopo As batalhas Do Meu Jiga Também não tivemos Lá muito mesmo Maior parte Das suas barras Foram de forma Autêntica O Meu Jiga Tem essa particularidade É muito autêntico Kanga Di Voltou E recriou-se Também Apesar de ser Fanny Apesar de ser Mais focado Para as Fanny Pans Mas trouxe aqui Algo um pouco Lúdico No Meu Diz Tudo Um Kanga Di Que conseguia Viajar muito bem Nas barras É isso que eu estou a dizer A diversidade O Kanga Di conseguiu Viajar bem Nas suas profundezas Conseguiu ser lírico Quando for necessário Conseguiu trazer Metáfora dentro disso Conseguiu trazer Crítica social Dentro disso Conseguiu trazer Aquele incentivo Aquela motivação Dentro disso E claro Conseguiu trazer Memes E conseguiu trazer Também as suas Fanny A Kanga Di Então vou ser sincero Que isso está Completamente Equilibrado Vamos ter uma Grande final De mais alto Nível Pelo menos Assim espero No meu Ponto de vista E você O que você achou Esses dois gladiadores Que foram para a grande final São realmente Os gladiadores Que mais droparam Nessa temporada Para ti Você que está Do outro lado Quem foi o gladiador Mais fodido Dessa temporada O conteúdo Que você curtiu Aquele conteúdo Que você fala Não Esse gajo Primeira batalha Esteve lá Segunda esteve lá Terceira esteve lá Quarta esteve lá Qual foi o gladiador Que para ti Que para ti Você olha E sente que Esse nega Conseguiu ser constante Em todas as batalhas Trouxe qualidade Qual é o gladiador Comenta Aqui Embaixo Agora falando Dessa batalha Acho que nessa batalha Não tem muito Que se falar Justamente o Kangadi Venceu Venceu limpo Venceu os três rondes Kangadi Estava um fail Para mim o primeiro Ronde O terceiro Foram os rondes Um Kangadi Mais Disparou Mais brincou Mais teve a vontade E mais trouxe Qualidade Lírica E diversidade Kangadi É um fail O Kangadi Foi um bom gladiador Eu acredito Que faltou experiência Pesou um pouco Ele chegou muito longe Para um novato Também tenho que dar Os parabéns Chegar até nas meias Finais Na sua batalha De estreia Não é fácil Isso quer dizer Que você também Tem uma luz Também tem algo de bom Você tem qualidade E precisa se lapidar Foi uma derrota Eu acho que você Não tem que sentir inferior Essa derrota Não pode te baixar Tem que ser uma derrota Que te levanta Porque foi diante Do Kangadi E foi um passo Antes da final Para um novato Claro que é possível Um novato Numa primeira temporada Chegar na grande final Mas ele não conseguiu Mas acima de tudo Temos que reconhecer Que o rapaz Tem caneta Tem presença Ou seja Tem caneta A presença Tem que trabalhar Um pouco mais Tem que trabalhar Um pouco mais O contato com o público Respirar Respira Respira Tem que saber interagir Se der também Às vezes faz algum improviso Algo que você consiga Como se tivesse Conversar com o público Uma conversa assim Que você consegue ver A reação Do público Você sente Conseguir deixar A casa cair Conseguir levantar O público Algo momentâneo Algo instantâneo Não precisa ser tão Decorador Não precisa ser tanto Só aquilo que escreveu Não Tem que jogar No momento O momento Também faz toda Diferença O momento É importante Mas claro A tua capacidade lírica Está boa Só precisa diversificar Um pouco Dosar melhor E Já Ser mais frontal No palco Ter uma atitude Uma atitude Uma atitude Uma atitude Uma atitude Mais firme Em palco Bom pessoal Espero que você Tenha curtido Desse vídeo Esse foi Mais uma análise De reação Esta foi Praticamente Vamos dizer Que a última Batalha dos reis Dos rompimentos Entre aspas Porque agora Só tem A grande Final Que será Já em novembro Esse ano A temporada Vai acabar mais cedo Talvez possa ser Que esse ano Terá qualquer coisa Em dezembro Dizem que vai ter A batalha Entre Angola Verso Brasil Mas até agora Não foi nada Decidido Pelo menos Eu não sei Não tenho certeza Então Não posso afirmar Mas a temporada Está a acabar cedo Vai acabar mais cedo O que dá margem Que até dezembro Dia 15 Dia 18 Dá para fazer Mais um evento Agora o que será Não sei Vamos esperar também Que a realização Que a organização Nos surpreenda Bom pessoal Vou ficando por aqui Nesse vídeo Já agora Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal Ative as notificações Partilhe este vídeo E eu Fui Tchau 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 Tchau